Fala, galera do De Sola! Estamos de volta para o primeiríssimo Pedro Certeza. O quê? React do nosso canal. Gostou? E é o react da gente mesmo. É o react da gente fazendo merda. Que é a previsão que talvez possa ou não ter acontecido. É verdade. É o pai de sola que a gente fez lá no dia 18 de julho. Estava rolando o Copa, foi pós-Copa. Foi pós-Copa. Estávamos à beira da 13ª rodada do Brasileirão. E fizemos previsões de como seria o fim de ano dos clubes. Será que a gente acertou? Infelizmente, acho que não. Acho que a gente errou, né, cara? Acho que a gente foi um pouquinho mal. Vamos primeiramente, eu tenho certeza, sair dessa câmera aqui aberta. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se você acertou o seu palpite, é o seu bolão. Exatamente. Que se você acertou, você é gênio. Exatamente. O que mudou isso aí foi piada. E vamos direto para o vídeo. Cara, agora a gente está aqui, eu tenho certeza. Pá! Na camerazinha pequena. Eu estou ali. Eu estou ali. Eu estou ali. E como é que estava o campeonato? A galera já está vendo aí, olha só. Vamos ler a tabela? Vamos lá. Em primeiro lugar, quem estava? O Mingau. 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Será que ela pode ser o líder? Enchendo a porra do saco. E completando o G4, estava São Paulo, Galo e Grêmio. Exatamente. Indo direto para a Liberta. Exatamente. Aí depois, Inter, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Esporte em nono. Os nossos dois times coladinhos. Décimo primeiro, que estaria lindo. Lindo, maravilhoso, espetacular. Fluminense em décimo segundo. O Vitória em décimo terceiro. Chape em décimo quarto. Santos em décimo quinto. América Mineiro, Bahia e aí é sacanagem. Atlético Paranaense em décimo oitavo. Seguido de Paraná em penúltimo em Ceará. O Ceará estava com 8 pontos, cara. Ceará pré-lisca doido. Exatamente. Cara, o Ceará tinha uma vitória no campeonato. Uma vitória em 13 jogos. Cara, isso é inacreditável. O liso tem que ter uma estátua, cara. Não é possível. Tem mesmo. Vamos direto para o vídeo, para as certezas? Vamos. Vamos fazer um leve corte aqui. Bora para o vídeo, para as certezas. Antes de começar o vídeo, eu queria frisar aqui que eu estou com saudade de usar essa roupa. E fazer previsões. Tu está com saudade? Sim, porque a gente fica meio esotérico. Coisa mais diferente. A gente fica piroca das ideias. Piroca, eu gosto também disso. É verdade, gente. Está bonito. Vamos lá. A gente mandou bem na Copa, Tessa. A gente mandou bem na Copa. É verdade. Fui bem. O campeonato brasileiro. Sim. E hoje estaremos aqui com os nossos Búzios, cartas e... Búzios, né? A gente não usou muito, né? É, a questão que a gente só falou mesmo. Informar. Eu não digo palpitar, não. Informar. Revelar. Quem será? A gente é muito bem. Revelar, a gente é retardado. E quem estará no G6? E posteriormente o campeão, é claro, porque o G6 compreende... Eu gostei muito dessa nossa sincronia, ó. Eu vou até voltar. Vai travar o vídeo, mas não importa. Você fala aqui, G6, aí você... Pá, ó. Serão os rebaixados e quem estará no G6? Caralho, muito bonito. Porra, abraço. Vamos junto, mano. Caralho, essa diversão. Pinto CERQUEZAS, começando com a artilharia do campeão. Olha, teve isso também. É verdade. Essa bola de cristal poderia ser uma bola de futebol. Por quê? Porque... Ela é redonda, né? Cara, que será o artilheiro tão familiarizado com isso, que se ele visse isso aqui num campo de futebol, era um saco. Sabe qual o nome dele? Qual o nome dele? Rodrigo Aguirre, Uruguai... Porra, isso que é difícil. É aí que o clubismo enfraquece o homem. Quantos gols o Aguirre fez no campeonato? Um! Não ajuda, né? Caralho, cara. Gente... O clubismo tem que acabar, cara. Tem que acabar. Olha que retardado. Eu tô com vergonha de mim. Ainda bem que diferente de você, eu deixei o clubismo de um lado e fui pros fatos. Rodrigo Aguirre do Botafogo, artilheiro. Gol! 18 gols! Ai, meu Deus. O Gabigol foi artilhando com quantos gols? O Gabigol foi com 18. Foi com 18? Ah, tecnicamente, você tem uma parte. Pode falar que você tem uma parte. Errei o caso, você tem a quantidade de gols. Sim, pode ser. Eu tô falando das cartas aqui e elas falaram pra mim. Olha pra bola na sua frente. Olha pra bola, Pedro. O que é que essa bola é? Fala, mano. O que eu falei? Ela é brilhosa. Ah, já sei o que eu falei. E essa luz é conduzida pelo quê? Orixás, espíritos, guias. E esse fio ali é o quê? Elétrico. Elétrico! Tira a última carta aqui e mostra pra galera de casa. Uma bola de raio, o choque do trovão. O clube... Ainda bem que eu não fui clubista. Eu fui clubista. E o Pikachu... Mas olha só, o Pikachu foi bem, cara. O Pikachu foi bem, gente. Quantos gols o Pikachu fez aí, produção? Produção? O Pikachu fez quantos gols? Eu estaria a menos de 10. Caralho, 10. E tu falou que Pikachu seria o artilheiro. Não se envergonha disso. Não. Nem um pouco? Ah, um pouquinho. Um pouquinho, um pouco. Porque na época ele tava bem. O Vasco tava em décimo primeiro. Ele fazia uns gols importantes. Tava embebedado pelo sucesso, pelo amor. Exato. Então ali eu falei, caralho, o Iago. Fiz até uma camisa na Copa. Neymar, Coutinho, Iago. Lembro disso. Não sabia que ele... E na minha parte a gente gravou logo depois que matava o gol no senhor. Teve vídeo maneiro no Instagram. E aí o que o amor fala, mas a gente não pode controlar. Verdade. 21 gols. Falei 21 gols. 21. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu falei 21. Não é possível. Iago Pikachu é o nome dele, artilheiro do campeonato brasileiro. Com 21 gols. 21, cara. 21. Por pouco, por 11, cara. Tudo bem? Joguinho do trovão. Por 11. Por 11. Tristeza. Agora o Z4. Aí que... 4, para ser mais exato. 4 torcidas. Calma. A gente rebateu a gente. Quem caiu na vida real? Ai, cara. Paraná, Vitória, não sei a ordem, América Mineiro, Esporte. Foi isso. E o América também. Tá bom. O 18º vai morrer. América Mineiro. Eu meti o coelhão. Esse time aqui, Pedro, ele vai lutar. Vai lutar. Mas ele vai cair. Quem vai ser ceifado é o Vitória. Vitória. E esse aqui... Aí o clubismo pesou. Aí que foi, né? O Tricolor vai lutar, Pedro. O Tricolor vai lutar. O Tricolor vai lutar. O Tricolor, tal qual o ano de 2009. Cara, a gente não colocou o Paraná. Eu não coloquei. É, você foi... Na cara do destino, eu falo assim... Cair não é comigo não, meu camarada. Na última rodada, uma vitória. Incrível. Sobre o Inter na Vila Caparema. Paraná 1, Inter 0. Aqui é o Fluminense. Que vai cair empatando com o América... Caralho, cara. Quase foi, mano. Quase, moleque. Mas, ó. 50%. Vamos ver o seu. Vamos lá. Da bola, né? Proveniente de... Orixás. Sim. De forças do mundo. Do mundo. Só pode dizer que está 75, eu acho. É? Que o... Na Birola. 17. 17. Tu rebaixou o Paraná. Eu já rebaixei o Fluminense. Vai lá. O coelhão, né? O coelhão complicado. Coelhão a gente já sabia, né, cara? Já sabia. Ah. Aqui, ó. Bonzinha. Mentira. Velho. Idoso, não? Idoso. Tu rebaixou o Fluminense. Ele tem neto? Então, ele é um vovô. É um avô. É um vozão? Cara, a gente duvidou de Lisca. Desculpa, Lisca. É porque não tinha Lisca, época, ainda. Não tinha, cara. Exatamente. Duvidei de ninguém. Logo abaixo dele. 19. Agrália. Agrália. Agrália Azul veio para a Série A. Agrália. Tu rebaixou o Paraná. Boa. Paraná, campanha incrível. 12 pontos aí. Um ponto para cada gol do Pikachu. Botou o Fluminense na lanterna. Fluminense em último. Finalmente pagará. Cara, tu é piroca? Torno do Fluminense em último, cara. Caralho, moleque. Clubinho não pode tomar conta da gente assim, cara. Torno do Fluminense em último. Não tem jeito. Não, tem jeito. O G6. Cara, pera aí. Olha só. Vamos ver de novo a tabela, cara? Olha só a piroquice que tu fez, cara. Cara. Não, mas o Fluminense estava em 10, velho. O Fluminense estava em 10 por segundo com 15, cara. O Ceará estava com 8. Tu colocou. O que que ia acontecer com as laranjeiras? Caralho. Para chegar a esse ponto. Meu Deus, cara. Mas foi quase. Porque o Fluminense foi... O Ceará passou o Fluminense, na verdade. Exatamente. O Ceará estava com 8, estava com 15. Chegou a hora, Pedro Certeza. Chegou a hora da festa do torcedor brasileiro. Ai, ai. Eu nem sei como é que terminou esse Brasileiro, não, cara. Saúde, o diretor. Porque está claro, para mim está limpo. Na minha mente. Cristalino. Qual foi os 16? Palmeiras. Palmeiras. Flamengo. Flamengo. Inter. Grêmio e São Paulo. Grêmio e São Paulo. Foi isso? E Galo, então. E Galo. Galo. Então, ó. Cristalino. E eu vou começar de cima para baixo, como diriam os funkeiros. É de cima para baixo. É de cima para baixo. Cara, por que que... Relaxa. Não existia funk BPM, 150 BPM. Não existia 150 BPM nessa época ainda. Existia, né? Mas... Não, mas... Faça a sua festa, torcida do São Paulo. Errei, velho. Acontece, irmão. A gente foi no... A gente foi enevedado pelo momento, cara. Essa corneta aqui, poucos fazem. Amado Clube Brasileiro. Essa corneta... Reproduz, reproduz. Essa corneta... Sabado, tricolofaldista. Do Clube Brasileiro. É assim que um pouco de nome. Jazz? Jazz, eu sou bluesman. Cara, eu falei que o Hernanes ia voltar. Tá na China até hoje. O que que vai falar? Eu vim, vai ser campeão. Ele fala meio assim, né? Nenê. Hernanes. Bruno Pérez. Bruno Pérez, você se odeia. Não tem jeito que o São Paulo é campeão brasileiro. Em segundo lugar, o Grêmio, que vem forte. É, não foi mal. O Grêmio ficou em quarto. Quarto, acho. Ah, acontece muito. Hum... Se ano passado, eu acertei que o Palmeiras foi campeão. Tu tá bem, tu hoje é seis, tá 100%. É, sim. Talvez o Galo vá a mingo no Brasileiro. Mas eu já fiz o palpite. Então é quarto pro Galo. Em quinto, o Mingau. O Mingau. O Mingau sempre lá, porque não tem como desnegar. Talvez tenha um pouco de freio. Sem Vini. Paquetá vai sair por 78 milhões de euros para o Milan. Isso aqui é coisa de maluco. Isso aqui... Não, papo reto. Cara, isso é coisa... Não existia... Não existia... Eu vou até colocar... Não existia especulação. Exatamente. Caralho. Da saída do Paquetá. Não, não existia a palavra Milan. E aí eu falei, o Paquetá vai sair pro Milan. O diretor não tá ouvindo aqui, mas eu falei no vídeo, no dia 18 de julho... Cara, isso é... Que o Paquetá ia pro Milan. Cara, qual foi o valor? Ah, foi um pouco menos. Acho que foi 50 milhões de bagulho desse. Eu falei 70 milhões. Caralho, moleque. Mas, tipo assim, cara, não existia a Milan na época. Não existia... Não existia o... Falar de Milan. O Mengão. O Mengão. O Mengão. O que tá sem freio. As forças, né? O Servilício Júnior, que já tinha saído. Servilício Júnior, que já tinha saído. Paquetá vai sair por 78 milhões de euros para o Milan. E o Flamengo vai degringolar na tabela. Incesto, Casimiro. Incesto. É porque, tipo assim... De tanta merda que a gente fala, uma hora a gente acerta, né? É, verdade. Esse é um ponto importante. É porque... Se pegar o gráfico de merda, tá aqui, né? É. Uma hora não tem jeito. É igual se você atirar com uma arma com muitas balas. Você pode ser um mau atirador, mas uma hora você acerta. É, tem muito espaço vazio e uma garrafa. Uma hora a garrafa vai pegar. Vem ele. Nos mares tortuosos. É aí que tava tão... No presente complicado. O gigante não se apavora. E desafia o mal. E vence os obstáculos. Tá só aumentando a vergonha contra... Os perigos do alto mar. Oh, quem vem lá no mar em sua caravela vitoriosa. Se não eu, o Almirante. O gigantesco da colina. Vasco da Gama. Guiado por um pokémon. E por todos os seus craques. Que mesmo com um salário de oito meses atrasado. Olha aí. Não tava sendo atrasado assim. Tava sendo atrasado. É, mas chegou a ficar atrasado. Chegou no momento. Atrasadinho. Dois meses. Tá. Vamos ler o evento. Nossa promessa de bater na diretoria um pouco, talvez louca. Vasco da Gama em sexto. Eu queria falar décimo sexto, gente. Ah, porque fala... Bagulho de dicção. Você pegou de mim, né? De comer palavra. Bom, o meu G6 eu... Tu acertou cinco dos seis. Mas errou o campeão. Exatamente. O que é grave. O que é grave. E aí eu não lembro. Mas eu acho que você cravou o campeão. O que dá muitos pontos pra você. Eu não lembro também. Vamos dar uma olhada. Eu trabalho com fato. Eu não trabalho com torcedor. Muito lindo, inclusive, esse seu jeito de usar a tiara, né? É bem... É bem Cleóptrico. É. Cleóptrico. É, eu conheço. De Cleóptrico. Te acompanharam e começaram de cima. É claro. Campeão. Ah. Tem um nome. Tem nome e sobrenome. Sociedade Esportiva Palmeiras... É! Gravou. Palmeiras estava lá embaixo. Estava em sexto. Exatamente. Palmeiras não estava na briga. Não estava na briga. Era quem comandando? Roger? Era o Roger. Roger Machado. Exato. Eu já previ um Filipe... Palmeiras em sétimo. Exatamente. Em sétimo. Um ponto acima do esporte. Previ a chegada de um bigodudo que transformou aquilo tudo em uma grande família. Você não previu isso. E assim foi campeão. Ah tá. Sabia desde o início. Fui partiu o DK do palestra. Fui partiu o DK do palestra. E toma paróquia do esporte terativo. E toma 10. E toma 2019. É nosso! O campeão vai ser nosso do esporte terativo. Logo abaixo, Renato Portaluppi. E vai ter... E vai ter... Mantendo. E vai ter... Do Gadesco bebendo cerveja. Pô, à toa. Terceiro, Timão. Timão! Ah, eu senti a coxa aqui. Senti a coxa com essa previsão completamente errônea. Que eu não esperava. Timão. Essa derrocada aqui. Por que você falou isso, cara? Não sei, velho. Eu tava louco. Era... De novo. Porque eu nem sei o título o Corinthians tem. O Corinthians tem que apontar com 14. É, ninguém sabe. Todo mundo... Isso é verdade. Ainda bem que frearam o Corinthians esse ano. Pelo amor de Deus. Mas também o Palmeiras vai despencando. É, despencando e... Quarto lugar. Fechando o G4. Tu vai errar de novo. Cruzeiro! Sabia. Cara, tu é um piroca. Tu é um piroca. Mas não esperava que o Cruzeiro ganhava o Copa do Brasil. O que aí... Né? Tira o peso. Que ele é o futuro do Cruzeiro Brasileiro. Entendi. Não tem rancor nenhum da minha parte. Nenhum. Quinto lugar... Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. A gente tenta, mano, tenta. Mas a força maligna... É. Ainda tem força, né? Não tem força, cara. Talvez se a gente trabalhar um pouco mais aqui... Aí tu foi bem. É. Voltou a acertar. Até agora tu cravou campeão. Grêmio. E Flamengo. Mas aí o sexto lugar eu vou... Tu vai escorregar. Tu vai de quê? General Severiano... Doar o negro carioca. Dá um play, dá. É festa, é fogo de artifício. Isso, e... E vija, mano, manequinho, porque você merece. Solta essa urina aí pra não ficar com câncer nos rins. Perfeito. Pedra nos rins. Hidrata-se. Hidrata, manequinho. Hidrata, manequinho. Em general, Severiano vai tomar Botafogo. E vai parar à noite. E vem Botafogo e vem Copacabana Leme. Mas bora. É, é a questão que eu me empolguei um pouco. Fingi que é Botafogo. E vai embora. Mas se fossem os gols do Aguirre, que eu falei que teriam... Ah, faltou isso. Eu te amo, Botafogo. Eu te amo, Aguirre. Eu te amo, Brenner. Marcos Paquetá é o novo Guardiola. Fim do Pai do Sol. O que que tá acontecendo? Marcos Paquetá, quatro jogos, quatro derrotas. E uma demissão, né? Vamos voltar aqui pra essa vergonha aqui? Vamos botar? Te amo, Aguirre. Eu te amo, Brenner. E Marcos Paquetá é o novo Guardiola. Fim do Pai do Sol. Caralho, coitado de você. Certeza ingênua. Caralho. Parabéns, Certeza. Novo Guardiola. Guardiola. O que esse cara é hoje é o quê? O vendedor de churros? Ele vende churros. Por ali, né? Pega ali. Pô, eu gosto muito dos doces de leite com coco. Caralho, ele bota um bagulho diferente. Ele chega e bota em cima aqui e ainda passa igual açuquinha aqui, um brigadinho. Ele é muito maneiro. Um abraço, Marcos Paquetá. Tá, eu começo a ver espírito. Eu encontro minha avó. Enquanto minha avó. Um abraço pra minha avó. Tô falecida, mas eu sinto saudade. Beijo. Então é isso, pede certeza. Depois desses palpites, com uma dose de clubismo zerada. Zero. Caralho, não teve clubismo nessa parte. Não, não teve. A gente teve um engano de análise. Eu acho que foi uma falha no engano que chama. Aham. Fiquei me debatendo. Essa é a legião de clubismo. Cara. É epileptismo. Isso. Vai ficando por aqui um bate-sola. Tá bom, né? Acabou o pause. Rapaziada, é o seguinte. Tô envergonhado. A palavra é essa. No Z4, na verdade. No Z4. A gente teve um aproveitamento semelhante. Tu teve uma mais que eu, mas eu ganhei o campeão. Não, no Z4. No Z4 foi 50% do campeão. No G4 você acertou o campeão, que ganha muitos pontos. Mas aí eu errei 2. Então eu errei 2. Eu acertei... 2. É, tu acertou 3. Errei 3, eu acho. É, do G6 tu acertou 3. Do G6 eu acertei 5. Mas tu acertou o campeão. Então vamos dar um empate aqui de novo? Vamos de empate? Vamos de empate, nem eu nem tu. E aí fomos felizes. E fica aí pra galera que é clubista e trabalha com futebol, evitar... O clubismo, né? Exatamente. Talvez se a gente... Um clubistinho assim, aquela... Só aquele clubistinho aqui. Salto B do clubismo. Mas aí também não vai botar salto pra cacete, não vai botar. É, porque talvez se você falar assim, quartilheiro do campeonato vai ser o teu jogador. E o Will vai estar no G6 e... Entendeu? Talvez se a gente olhasse e falasse assim, meu Deus, meu clube está à beira da falência. Exatamente. Vou jogar ele aqui em 14º e glória a Deus por isso. Exatamente. Não, a gente foi o quê? Ambicioso. Não está à beira da falência hoje. Está à beira da falência há uns anos aí, tá? O de sola, na realidade, por certezas, é muito jovem que acompanha a gente. É um ensinamento. Esse é um ensinamento. Não seja ganancioso. Não seja, cara. Não queira tudo, porque o homem quer ter tudo. Pra que você quer mais que o 14º lugar? Não tem porquê. Não tem porquê? Está tão gostosinho ali, quentinho, o 14º? Como diria o poeta, o homem quer ter tudo. Não adianta. Você tem que trabalhar para o possível. E o possível não é botar o seu time no G6. Talvez o possível seja só o 16º escapou na última rodada e chorando em casa, sem que ninguém saiba, porque é uma vergonha tremenda você chorar pro seu time não cair pela quarta vez e você tem que ir na igreja depois, porque de manhã você foi pedir e à noite você vai ter que agradecer. Pode ser também. Pode ser que seja. Não aconteceu isso. Comigo? Comigo? Com você? Com a igreja de São João Batista em Botafogo? Não, esquece. Muito bom esse react, gostei desse modelo. Se você gostou, fala aí. E se você quer ver mais react da gente, né? De qualquer merda. Porque agora a moda do YouTube é react. Rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, né? Deixa o like, comenta e manda pra geral. Se inscrever também. É bom também. Mandar pros amigos. Olha esses clubistas mongoloides aqui, retardados. E o sino, já ativou o sino? Se você não ativou, você é babaca. Babaca, né? Babaca. É clubista. Cara, que saudade você que atrai da gente, né? Saudade. Mas não vai voltar. Não vai voltar porque... Ou talvez volte. Talvez, quem sabe, saudade dessa época. Não vai ficar apertando pra... Que nem um louco. Vamos ficar por aqui, beijas, abraço, hein? Caralho, que bonito. Bonito, né? Vida! Fogo! Vambora! Tchau, cabosa, porra!